um gol só que de portugal fala galera que é o toddy trazer mais vídeo para vocês aqui no o brox estou no novo jogo de one piece é o brox root v2 mais conhecido como brox v2 vou deixar o link do jogo aí na descrição e assim escreve deixa o like o seu dedo vai cair vai ficar que nem o lula então eu tô aqui né no level simulado como vocês podem ver esse boyz aqui da level para caralho como é que eu varei dele não lembro vou seguir o dm vim para cá o pessoal ali o pano aqui do lado mal sabe que tem um boyz que dá level infinito ali ó meu status oi xiii tem um bagulho que o nome não funciona é isso hoje aqui ó bota status em tudo tem infinito mesmo a tá realmente não funciona agora entende o nome Então galera O ADM me deu o ADM Então isso eu vou mandar aqui Gui Vi Aí é foda o corretor Mi Raul Eita porra galera Bora meter um showcase aqui de tudo Aqui é a Hellblade E o X Não, o X não tá aí não Combate Rearte Sei lá o que que é isso Martelo aqui ó Isso aqui é uma faquinha Passar peixeira Outra faca É tudo faca igual Redswords Caralho, maneiro hein Redslast A do Shanks Eu tava achando já, acertei Aí ouro Ah Todo mundo até aqui daí Eu não quero sair Ou seja, na minha opinião Até agora é melhor Eita porra Tanto de itens Você tá doido Ó Dá porra Minha nova Passar a vida aqui Testando Redsword de novo Que que é isso É ouro com outro nome É mais uma Redsword Roxo Sword Esse aqui eu acho que Não já viu Oxi Espada da Light Não curte esse skill aqui não Ué E ouro de novo Deixa eu ver o chat Maneiro Sky Ele também é o criador do Gumpice Um outro joguinho bom Ó Triple Katana Pega Por isso que eu nunca saí Triste Martelinho de novo Eita porra Menor Apelão Esse é elétrico aqui Achei que ia ficar no lugar do combate Sei lá E ouro aqui Ó Tem muita coisa Tô com preguiça de testar tudo É É Deu o TP maruto Caralho Se ele der o TP Eu vou continuar aqui Ó Ele vai ter que citar ele Será que ele trama um choque Será que dá pra ele spawnar os dois Cê tá doido Melhor Tem muita caixa aí Ó Ah A Raid Bota aqui É Tá porra Melhor Esse daqui Deve tá bugado Cominão é esse Também não Chegou daqui Ó É Mandei até o cara Pro Vasco Oi Que isso Depois eu sou autista É Depois eu que sou autista Tome Tome Ih Eu tô jogando isso pra água Literalmente eu Sigma Do Free Fire Ó Pega Tá pular ali na água Que acontece Ué Deixa eu tô Pesando água Aqui de boa Esse não era o meu objetivo Meu objetivo era passar por cima Calma aí Literalmente eu Sigma Ai Olha A giota Comecei a falar árabe Não estou entendendo Ah, ele renunciou Esse foi o vídeo